O Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência é comemorado anualmente em 11 de fevereiro, para promover a igualdade de gênero e a participação plena e igual de mulheres e meninas na ciência. O dia foi estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2015, e tem sido celebrado globalmente desde então. A ciência e a tecnologia desempenham um papel vital na formação do nosso mundo e é importante que mulheres e meninas tenham acesso e oportunidades iguais para participar dessas áreas. Mulheres e meninas enfrentam muitos obstáculos ao buscarem carreiras na ciência, incluindo discriminação, falta de acesso à educação e recursos, e estereótipos de gênero que perpetuam a ideia equivocada de que a ciência é uma área masculina. Apesar desses desafios, há muitas mulheres e meninas inspiradoras que fizeram contribuições significativas à ciência e à tecnologia. De Marie Curie, que foi a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel em diferentes disciplinas científicas, a Malala e o Safai, que têm defendido a educação de meninas, incluindo na ciência e tecnologia, mulheres e meninas comprovaram repetidamente o que podem se destacar na ciência, como qualquer cidadão ou cidadão.